Música Música Você tem que se alegrar E se ninguém não dá a moral, não dá Foi, foi, foi A situação não, você em geral Ei Igual que o Vinícius é um parceiro É meio complicado A pena teve mais Eu não vou ficar parado Eu vou mandar a rima Eu vou mandar pro show E pedremente de quem pude Eu não gostou, então Até se ele já tinha Muito tempo que eu não subia Mas eu rimo com alegria Nessa trilha Eu tô aqui pra poder versar Eu vou fazendo festa E chego pra poder somar, somar Com cada um que chega Foi todo dia Ei, que se tem, que se Então não faz a combatia Eu tô tranquilo, meu parceiro Eu tô levando Eu pego o marco e chego Aqui improvisando Eu chego improvisando Pra poder passar Uma mensagem Pra que cada um possa Se acusar, se tocar Não sou muito de atacar Mas cê tá ligado Eu chego, é pra recrutar E meu rap, minha cultura Muito bonita Eu tô aqui tranquilo Parceiro, eu rimo aqui na trilha Vem a praia, nós mais uma vez Embaixo do pilhão Tudo rimando aqui Pra vocês Diz aí, minha missão É nós mais uma vez, parceiro É desse jeito A rima aqui O combate é verdadeiro Vamos lá A piloto é verdadeiro A rima aqui Eu tô aqui A rima aqui A rima aqui A rima aqui A rima aqui Um pouco de nervosismo E um tempo que eu não sabia mais aí Sem mensagem, fica repetitivo Eu vou fazer dar-me pra fazer o último tempo de esforço Uma história escrita com dignidade Sacacidade, é só cliente pra quem sabe Quem sabe o que fala que chega pra representar Independente do cima, dependente do lugar O que passa lá atrás, olha o que eu sei O cheiro parou, tá bem, então o que me saca É duelo que me ensina aqui na batalha Não vou atacar, eu chego pra rimar Independente que não entende, eu chego pra agressar É desse jeito, parceiro, prevalece a amizade Mas a rima continua sendo de verdade Aí, você tá perdido de verdade Tem felicidade, só tá faltando capacidade Não é isso, milagre, nem sinceridade Eu sou feliz, também tem ampla e integridade Cê tá ligado, o que é que eu vou rimar? E se você não tá comando, nada vai sobrar Vai te aterrorizar Corta a sua cabeça, não esqueça Vai baixando, é isso, só prevalece Aquilo tá inscrito, isso é conteúdo E subo, cê tá ligado, eu não fico tudo Em cima do que é tudo, em cima desse canto Eu vou rimando porque eu te tiro desse santo Cê tá ligado, é que eu vou sofrer Parceiro tem estilo, parceiro é MC Cê tá longe de viver, não vai comparecer Trago um alto pra você, logo sim, cc Cê tá ligado, que é flow e vantagem Eu tenho coragem, eu tenho criatividade É coisa que você não tem sem proposta Você não atacou, por isso que não tem resposta É coisa que você não tem